Bom dia, galera! Tô descendo pra ir pra academia, vim aqui comprar um pãozinho nessa humilhação de padaria, né? Graças a Deus o mercadinho da parte de trás, ele já inaugurou a padaria lá dentro, só que esse horário não tá aberto. Aí, infelizmente, eu vou ter que ir na padaria com esse pessoal bem humorado, né? Essas partes. Eu quero é que se laçam essas raparigas. O que você quer? Mamãe, eu quero beijar você, gordinho. Vai ficar aqui, beijando a mamãe. Beijinho. Ai, que gatinho gostosinho, que gato gostoso. Mamãe, que gostoso. Olha, já fofura. Bom dia, gatinha. E aí, como tá? Ai, meu Deus. Eu pei tudo. Olha que agrada que eu fiz. Ai, meu Deus. Meu Deus é o grosso incenso. Acordei, fiz alongamento, fiz yoga com foco em respiração, porque com foco na respiração, eu foco na voz. E, enfim, né? Agora tomar café pra poder malhar. Vou voltar a minha rotina essa semana, que semana passada eu fiquei, putz, me sentindo muito mal. Aí eu descobri que era o quê? Falta de vitamina, gente. Fui no médico, aí às vezes a gente acha que a gente tá... Ai, nossa, eu tô péssima, tô de não sei o quê, tô não sei o quê. Às vezes você acha que você tá em uma puta depressão. E é só falta de vitamina. Já parou pra pensar? Pois é. Então eu tô focando que é falta de vitamina mesmo. Que minha falta de concentração... É bom ter um motivo, né? Um lugar onde você pode falar, não, eu tô assim que é por isso. E acreditar nisso. Não na pior coisa, né? Que era. Falta de concentração. É falta de vitamina C, ah. Eu amei, eu amei. Melhor esquecer outra coisa.